Tá procurando livros para crianças de 7 anos? Então você chegou ao lugar certo! Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Eu sou pedagoga e aqui eu te ajudo a ler com as crianças. Eu te ajudo a fazer com que o seu filho goste de ler, com que ele se apaixone pelo mundo dos livros e aprenda a ser um leitor de verdade. Alguém que sabe ouvir histórias, que sabe ler histórias e que sabe interpretar. E aqui eu falo com famílias. Aqui eu ajudo vocês a lerem em família. Porque quando a gente lê em família, quando a gente põe a leitura na rotina de casa, a gente consegue criar momentos únicos com as crianças. A gente consegue criar um ambiente de troca, um ambiente de cumplicidade, um ambiente de conexão. A gente aprende a conversar com as crianças através da leitura, através dos livros infantis. Através de momentos de leitura em família, você pode ficar cada vez mais próxima do seu filho, cada vez mais conectada com ele. E mesmo que o seu filho esteja crescendo, vocês conseguem manter nesse momento de leitura um espaço no dia para ficar pertinho. Um espaço no dia para conversar, um espaço no dia para se aproximar de verdade. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist onde eu tenho compartilhado com vocês livros que são sucessos em cada uma das idades das crianças. Mas, como eu já expliquei em todos os outros, o que mais importa quando a gente está falando sobre formação leitora, sobre desenvolvimento leitor, não é a idade, a data de aniversário em si, mas a relação que as crianças vão tendo com os livros. Nessa fase aqui, a partir dos sete anos, quando as crianças já estão alfabetizadas, o que pode acontecer antes, ou talvez até um pouco depois, mas quando elas já conseguem ler sozinhas, com autonomia, está na hora da gente escolher livros que vão ser legais para que elas leiam. E essa, eu confesso, que é uma das fases mais desafiadoras para mim. Como eu já disse em outros momentos ao longo dessa playlist, ler com as crianças não é óbvio. Não é uma coisa que a gente nasce sabendo fazer. É uma coisa que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa se envolver para aprender. E para mim, por toda a minha trajetória, sempre foi muito mais fácil, talvez até um pouco mais automático, encontrar livros que encantam as crianças pequenas, que encantam principalmente as crianças ali que estão na fase pré-leitora, em três, quatro, cinco anos de idade. Para mim, conforme as crianças vão crescendo, vão ficando mais velhas, se torna mais desafiador indicar livros, assim, que vão ser sucesso absoluto. Porque conforme as crianças vão crescendo, é natural e é esperado, é o que a gente realmente quer, que elas vão desenvolvendo e fortalecendo a sua personalidade, o seu gosto. Elas vão aprendendo aquilo que elas gostam e aquilo que elas não gostam. Então, na verdade, o melhor caminho para encontrar livros que as crianças vão gostar é conversando com elas, é conhecendo elas, entendendo quais são os gostos, para daí sim fazer com que as crianças se conectem e gostem desses momentos de leitura. A partir dessa idade, a partir dos sete, oito anos, as crianças estão na fase que a gente chama de leitores autônomos. Nessa fase, a criança já consegue ler sozinha, ela já tem os seus livros, que ela vai ler sozinha, mas é muito importante que você continue lendo com ela, para que vocês continuem mantendo esse espaço de leitura que vocês vieram construindo ao longo dos últimos anos. Ou se talvez você ainda não teve a oportunidade de construir esse espaço de leitura, está na hora de começar. Aí, talvez, a gente tenha que ter uma conversa um pouco mais de perto para eu poder te ajudar um pouco melhor. Você pode me procurar, tem todas as informações, meu contato aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas essa é uma fase em que duas coisas precisam acontecer. As crianças precisam ter livros que elas vão ler sozinhas e ter livros que você vai ler com elas. Mas, independente disso, é importante que você sempre esteja atento ao que o seu filho está lendo para poder conversar, para poder interagir, para poder fazer perguntas, mediar a leitura e explorar, chegar a cada vez a camadas mais profundas na interpretação dos livros. E isso tudo acontece com as conversas que surgem a partir das histórias. E eu te ensino lá no Leitura em Família a conduzir essas conversas de acordo com a fase de leitura em que as crianças estão. Para essa fase de agora, existem muitas perguntas, muitas formas de perguntar que fazem com que a gente consiga chegar mais profundo no entendimento, no coração, nos sentimentos das crianças e consiga realmente se aproximar delas. Porque conforme as crianças vão crescendo, elas vão se fechando um pouco mais. Então, a gente precisa ser mais intencional, ser cada vez mais intencional nesse diálogo, nessa conversa, nessa mediação dos livros. Lá no Leitura em Família, que é o meu curso completo, você aprende a fazer isso. Todas as informações sobre ele estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora, a gente vai para os livros. O primeiro livro que eu tenho para indicar para essa idade é este aqui, O Que Não Viu Chapeuzinho Vermelho. Este é um reconto sobre a Chapeuzinho Vermelho que traz uma outra perspectiva da história. E esse livro é muito legal para essa fase porque ele é um livro super crítico. Ele é um livro que traz um outro ponto de vista e que abre a possibilidade para muitas conversas, para conversas muito interessantes. Esse livro aqui, ele reconta a história da Chapeuzinho a partir do ponto de vista dela, a partir do ponto de vista da vovó e a partir do ponto de vista do lobo. E aí, lá no final, a gente descobre que, na verdade, tudo que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho foi uma confusão porque ela não estava conseguindo ver direito. O segundo livro, que é muito legal, especialmente nessa fase, é Pipe Meia Longa. Esse é um livro grandão, um livro já com capítulos, que tem pouquíssimas ilustrações. É o livro daquela personagem que eu apresentei no vídeo passado para vocês, no vídeo com os livros para crianças de 6 anos. Mas é uma personagem que é muito legal, ela é muito divertida, ela é muito maluca, é cheia de fantasia, é uma história muito dinâmica, uma história fácil de ler, gostosa de ler, gostosa de ouvir alguém lendo e gostosa de ler sozinha. Então, esse é o livro que as crianças, elas podem ir já começando a ler sozinhas ou você pode ir lendo em voz alta, lendo um capítulo por dia ou mais para vocês irem curtindo a história. Agora, se o seu filho já está alfabetizado, dá muito certo fazer essa dinâmica de um dia um ler, outro dia o outro ler. E assim vocês vão curtindo, vão apreciando a história juntos. Ah, esse livro aqui a gente também já leu no Clube da Bel, então tem uma resenha sobre ele dentro da playlist Clássicos da Literatura Infanto Juvenil. Mas eu vou deixar o link aqui para você assistir e conhecer um pouco melhor essa personagem. O Clube da Bel é o meu clube de leitura que é feito para adultas, onde a gente conhece clássicos da literatura infanto-juvenil. E ele é super legal para quem quer voltar a ler, para quem quer ter mais frequência de leitura, para quem quer ter um grupo para ler junto. E ele também é muito legal para a gente aprender a conversar sobre os livros. Conforme as crianças vão crescendo, vão entrando nessa fase onde a gente consegue ter conversas cada vez mais profundas com elas, é muito legal que a gente tenha essa experiência, essa experiência de mediação, de conversar sobre livros, para que a gente consiga trazer isso ali para casa também, para conseguir reproduzir isso com as crianças. Então se você quiser ter essa experiência para também poder na prática aprender a conversar sobre os livros, vem para o Clube da Bel e deixa as informações sobre ele aqui embaixo na descrição do vídeo também. O terceiro livro que eu tenho para vocês é este aqui, Vizinho, Vizinha, que talvez você vai achar estranho porque ele é um livro ilustrado. É um livro que tem pouquíssimo texto e aí talvez você vai pensar, nossa, depois de pipe meia longa, um baita de um livrão em capítulos, vem com um livro ilustrado, por quê? Qual é que é? As crianças já conseguem ler mais. Sim, as crianças já conseguem ler mais, já conseguem ouvir histórias maiores. Mas esse livro aqui, ele faz uma coisa muito legal. Ele tem uma brincadeira, ele tem uma dinâmica na ilustração que chama muito a nossa atenção para esses detalhes. E aí tem uma coisa que eu já falei em vários lugares, que é uma coisa triste que acontece com a gente conforme a gente vai sendo alfabetizado. conforme a gente vai aprendendo a ler as palavras, a gente para de ler as imagens. A gente para de admirar as imagens, de observar as imagens, de perceber o que elas estão nos falando. Então é legal manter leituras com livros assim, ou com livros de imagem, ou com livros que sejam bem ricos em ilustração, em ilustração que traz informação para manter os olhos das crianças atentos à imagem, a esses detalhes. E esse livro eu achei maravilhoso porque ele foi ilustrado por três ilustradores diferentes. Aqui, onde tem a casa do vizinho, são vizinhos de prédio, né? Aqui onde tem a casa do vizinho foi um ilustrador. Na casa da vizinha foi uma outra ilustradora, ou foi o ilustrador, ou o contrário. E no meio foi outro ilustrador que fez essa arte. Então a gente consegue observar os traços diferentes. E aí conforme vai tendo um intercâmbio de objetos, de pessoas, e a gente vai vendo isso também acontecendo. É muito legal prestar atenção e chamar a atenção das crianças para esses detalhes. E além de legal, é importante para que elas se mantenham atentas a tudo. O link para esse livro aqui, para todos os outros que eu mostrei e todos os livros, tudo que eu mostro sempre no canal, está aqui embaixo na descrição do vídeo. E sempre que você compra alguma coisa através desse link, você sem gastar nada mais com isso, está ajudando, contribuindo financeiramente para o sustento desse meu trabalho, desse trabalho de divulgação de livros, de literatura de qualidade para todo o Brasil. O quarto livro é um clássico brasileiro, Flix, do Ziraldo. Foi um dos primeiros livros que o Ziraldo fez e ele ilustrou... A história desse livro é muito legal. Essa edição aqui é uma edição comemorativa de 50 anos e ela é bem bonitona e ela estava com preço bem bom. Bom, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas hoje está sendo um precinho inacreditável. Tanto que eu tenho dois exemplares aqui que eu comprei para dar de presente. Mas esse é um livro, a ilustração dele é muito legal, que ela é feita toda com recortes de papel colorido e ele é um livro super emocionante. É um livro que fala sobre cores e fala sobre uma cor que não é cor de nada, uma cor que é excluída e que no final descobre que ela tem uma importância muito grande. É um livro que fala sobre sentimentos, um livro que fala sobre exclusão, sobre inclusão, sobre a importância. É um livro que tem história e que fala com o nosso coração. Um livro que serve para todas as idades, mas que para essa idade, para essa fase, também é muito importante. Porque essa é uma fase em que as crianças estão entendendo quem elas são. É uma fase em que se tem muito conflito social na escola, na interação. Então, é um tema que é bem interessante para as crianças nesse momento. E agora, por fim, mas não menos importante, um livro que vai abrir janelas para muitos outros. Histórias de Willy de Anthony Brown. Esse livro aqui é super interessante. A ilustração desse autor, ilustrador, é maravilhosa. Ele tem vários livros e assim, é arte pura. É um trabalho dos ilustradores que eu mais gosto. E nesse livro, o Willy está contando histórias, ele está fazendo uma viagem e a cada página, a história, está falando alguma coisa num contexto completamente diferente do outro. Quando eu li esse livro pela primeira vez, lá pelo meio, eu comecei a perceber que isso aqui, essa imagem, eu já vi isso em algum lugar. E aí, eu comecei a me dar conta de que cada página, essa viagem que o Willy estava fazendo, era por histórias. Lá no final, o autor ainda traz uma sacola para a gente quando a gente não percebe todas as histórias. Ele diz, pais são, aqui tem uma pilha de livros onde traz o título de cada uma das histórias. Mas eu trouxe esse livro para essa fase porque esse tipo de livro aqui, ele abre a nossa mente para procurar outras histórias. Você vai chegar aqui no final, nessa última página e vai ver, tem Robson Cruzoé, A Ilha do Tesouro, Robin Hood, Visqueiro Mágico, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, Rapunzel, várias histórias. Algumas talvez vocês já conheçam, mas que outras? O que será que é? Que história será que é essa do Isqueiro Mágico? Vamos procurar? Sabe? É um livro que vai te ajudar a ir aumentando o repertório do seu filho porque ele vai trazer aqui ideias para que isso atisse aí a curiosidade, o interesse e vocês possam procurar mais livros e assim ir descobrindo o que vocês gostam. Isso, essa autonomia de escolher os livros é muito importante, mas sobre ela eu vou falar no próximo vídeo. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!